Olá galera, sejam bem-vindos, o vídeo aqui no canal do nosso canal Nerd React, eu sou ele Então você que não vai receber vídeo, é deixar o like do lado, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho Bora pra mais um vídeo, galera Anyrap lançou Satoru Gojo, o mais forte, Anyrap, o brabo voltando aí, galera Encontrei o cara na BGS, em vista de tudo que aconteceu Roubaram meu celular antes de ir na BGS Estou com o celular do meu irmão gravando emprestado Tenho que juntar um dinheiro pra conseguir comprar um celular mês que vem Triste, mas eu não desisti da viagem Um dia antes de eu viajar, fui roubado Mas mesmo assim, falei, mano, eu vou ir lá pra São Paulo Já tava com as passagens de comprar, já tava com o ingresso da BGS, já tudo no jeito Ia conhecer, mano, Anyrap, Shine, Henrique Mendonça, Joni e Luana, mano Os gêmeos Alves, mano A LBK, tá ligado? Uma porrada, gente, a Caixa e Cruz, mano Então, valeu a pena, valeu a pena Fazer o que, né? Não queria ter sido roubado, mas Tem que comprar um celular novo mês que vem É a vida, né? Mas bora pro react aí Satoru Goji, inclusive tá tendo react de Jujutsu Kaisen no canal secundário William Nimes, bora conferir que os vídeos estão flopados Depois que eu voltei do canal Então bora também compartilhar pra caramba esse vídeo aqui Pra me ajudar, pra eu conseguir tirar um celular no mês que vem Pelo menos dar uma entrada no, mano Quem puder tá ajudando e mandando valeu demais Fix aí, qualquer valor aí, mano Já agradeço de coração e Voltando aí Só bora ajustar aqui Ajustar Um, dois, três e play Olha, uma narrada no começo, né? Primeiro você Primeiro você vai morrer esmagada Mano, hoje eu vou debocha, mano Tem que ser tirada ali, né? Uma pegada com trap, né? Meio diferenciada, né? Eu acho que tá na hora de você acordar O que? Eu tô falando sério, você tá de brincadeira Por quanto tempo eu pretendo deixar de controlar Toma cuidado Recomendo que segure com os dois braços Até porque agora o corpo tá pesado Começa a rezar Hoje eu sairei E acredite, vou fazer questão de lembrar da cara feia de cada um de vocês Quando perguntarem quem eu fiz esse ser o mais sorte Fala que eu só quero o Gojão Opa! 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 Palavras, calma, espera um instante Como eu não te vejo há muito tempo Você morou bastante O cara que fugiu e salto Que com o rabinho e muitas putas se achando fatal Tá inflando bem no céu, vou te matar Falar sério, soco na baixa bola, eu acho que não O que a gente tiver aqui, ele morre O que a gente tiver aqui, ele morre Você acha mesmo que tem uma chance Eu tenho certeza que eu vou vencer O que a gente tiver aqui, ele morre 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 Olha só o instago que a gente causou Vai ser culpa sua, então não exagera Explosão de domínio, eu tô perdido Desvantagem da batalha Já que colocou Niko, tá pedindo Toma um vermelho na cara Eu quero muito chegar no anime, hein Tô trazendo Shibuya no canal, hein Pode ter certeza A segunda vez ainda não deu certo Vamos pra terceira Explosão, depressão Você só pode ser brincadeira O que a gente tem que fazer O que a gente tem que fazer 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 Sim Tá bravo, né? Caralho, mano, não tem como, mano Mano, Satoru Gojo é o ápice aí do personagem Apelão, protagonista Mano, dá pra chamar de protagonista assim, mano Porque, pô, mano, ele rouba a cena bem mais do que Mano, até o momento que ele é selado, ele roubava a cena bem mais Tudo bem, teve um episódio agora Mano, vocês percebeu que precisou o Satoru Gojo ser selado Pra ter uma luta foda do Itador ali Com o Choso, tá ligado, mano? Você tem que ver, sinais, sinais Que o cara é bravo Precisou estar selado pra dar um destaque maior Foi só ele ser selado, Nanami imitando O Itador imitando Por quê? Porque Se o pai tá na parada, não tem pra ninguém mais, tá ligado? E é isso Mano, foda Cara, a Nihap canta muito, mano Cara, um prazer tremendo conhecer esse cara aí Que eu admiro pra caralho, mano Conheci ele pessoalmente Foi coisa de segundos ali Tirar uma fotinha, tudo, cumprimentei Mas, mano Muito foda eu conhecer a galera que eu reage, mano É uma sensação indescritível Ainda mais também Mano, até a galera do React, mano Joninha, Luana, mano Sei lá, o que inspirações Foram os caras Foram o Joninha, principalmente Foi o cara que me inspirou, assim Ele A começar no YouTube, assim A trazer React Porque antes eu só assistia a Happy Geek Daí eu comecei a ver os vídeos dele E falei Vou trazer também, tá ligado? Foi o que me motivou a trazer E é isso Tamo junto Espero gostar do React E eu falo E eu falo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.